Estamos no meio de uma floresta onde tem milhões de zumbis apocalípticos! Nossa, onde você está, Loppers? Eu estou chegando! Até você, estou na ponte! Rápido, vem correndo! O que é aquilo ali embaixo? Nossa! Rafael, temos que explorar e ir atrás de recursos! Loppers, você está vendo a minha base? Estou vendo! Nossa, você já tem uma base? Mas não, eu estou sendo atacado por zumbis, me ajude! Cuidado! Está cheio de zumbis! Me ajuda! Cheguei, cheguei! Espera, não é zumbi! É, parece que é um ladrão! Não, é zumbi sim! Tem outro jogador aqui! Não, é verdade! Vai, mas aqui dentro ele não pode te atacar! Ah, é! Mas ele derrotou o zumbi! Acabamos com o zumbi! Ele é um guarda que anda pela floresta! Ah, é! Ele é um guarda que eu acho que ele deve estar protegendo! Vamos andar pelo mundo! Ele está seguindo você! Ai, cuidado, guarda, eu sou do bem! Nossa! Olha, parece que ali tem uma super base! Vamos, vamos, vamos! Precisamos de muitos recursos para ir evoluindo e um dia ter a nossa própria base! E ficar mais fortes! Muito mais forte! Eu não estou vendo zumbi! Eu também não! Será que eles só aparecem à noite? Hum, agora está de dia! Ô, você sabia que cada base dessa é de algum jogador que está muito evoluído? É? Olha, ele está seguindo a gente! Eu acho que o guarda é o dono dessa base! Pode ser que sim! Olha a base dele! Espera! Se nós entrarmos ali, ele pode nos derrotar? Eu acho que a gente nem passa dos lasers! Essa base é muito segura! Eita, ele tem muitas armas também! Como que os zumbis vão entrar aqui? É impossível! Nossa, tem base de segurança! Eu vou passar, Lopers! Cuidado, Rafael! Eu acho que você não vai conseguir, não! Eita, ele tem até segurança! Olha que legal! Eu avisei! Ah, eu não acredito, Lopers! Eu vou voltar aqui para o meu terreno! Para a sua base! Para a minha base! O que é aquilo ali? Bem no meio! Eu estou escutando pessoas! Tem alguém aqui! Olá! Senhor! Rafael, preciso de ajuda! Aonde você está? Quem é esse? É uma missão! É um desafio para a gente cumprir! Nossa! Como vamos cumprir isso? Temos que derrotar muitos zumbis! Que estão ali no cemitério! Sério? Logo ali atrás! Ainda bem que você chegou! Tem um cemitério ali na frente! Nossa! Como assim? Ah! Zumbis! Temos que atacá-los! Calma, Lopers! Você não está tão forte assim! Não mesmo! Eles são muito poderosos! Ah, que nada! Você que é muito fraco! Não! Eu vou derrotar todos os zumbis! Não, não, não! Eles são muito fortes mesmo! Eu te disse! Eu acredito que vamos precisar um par! Não vai dar para enfrentá-los assim! Eles são muitos! São vários! Mas o nosso desafio é derrotar esses zumbis do cemitério! Parece que eles não podem abandonar as covas! Isso! Isso nos dá uma vantagem muito grande! Eu tive uma ideia! Dá para você atacar e voltar! É, o problema é que eu estou com 30 de vida, Lopers! É, eu também estou com bem pouco! Estou atacando e correndo! Para derrotar todos! Ai, minha vida! Corre! Corre muito! Corre muito! Ai, agora o que vamos fazer? Podemos também dar alguns upgrades! Quando a gente conseguir pontos! Precisamos de mais pontos, então! É, na nossa espada e também na nossa defesa! Como nós podemos nos defender mais? Ali! Com o zumbi! Eu acho que esse é mais fraco! Esse é mais fraco! Ai! Sai daqui, zumbi! Cuidado, Lopers! Consegui atacar ele uma vez! Ele é forte? Não, esse não tanto! É um pouco, na verdade! Olha, ele é bem lento! Em dois a gente consegue bem mais rápido! E ele é bem lento! Ele é muito mais lento que os outros ali do cemitério! Cuidado pra não me acertar, hein? Ai! Cuidado! Que isso? Conseguimos derrotar! Ele me jogou um item de 200 de preço! Nossa, que legal! O que será que tem pra esse canto? O que será? Corre mais rápido, Rafael! Você tem a camiseta do Sonic! Vamos! Eu estou muito rápido! Ali na frente! Parece que tem alguma base! É dali que está vindo os tiros! Será? O que é isso aqui no chão? Oh, parece um item! Não! É um... Hã? É um... É um monstro! É um pedaço de um... De um... De um humano que está se rastejando! Quase virando zumbi! Upamos de level! Nossa, finalmente! Eu sou o level 1! E você? Agora eu tenho três pontos! Dá pra upar aqui o machado e a defesa! Nossa, que legal! Upa o seu também! Eu vou para o machado! Assim vamos conseguir dar muito mais dano! Espera, eu não tenho pontos! Você não pôde level ainda! É por isso! Lá em cima temos o nosso level! Ah, pra isso preciso derrotar mais criaturas! Olha esse local! O policial está aqui! Tem gente ali! É o policial! Será que é a base dele? É ele que está atacando! Tem mais uma missão cheia de zumbi! Lopes, espera! Esse é level 40! Ai! Ele é muito forte! E corre! Ele é muito forte! E corre muito rápido! Podemos espiar! O policial é muito forte! Nossa, ele é fortíssimo! Olha! Caiu um item de 4 mil! E você pegou! Fiquei rico! Eu vou esperar! Peguei também! Pega também! Eu não consegui pegar! Peguei! Ah! E o zumbi está correndo atrás de mim! Cuidado! Não! Sobe! Estou aqui no muro! Aqui eu acho que é seguro! Nas árvores! Pronto, pronto! O policial está me ajudando! Não! Não! O zumbi está me perseguindo! Não, não, não! Preciso de ajuda! Não, não! Preciso de ajuda! Eu peguei mais! Vai! Você conseguiu mais? Não dá pra subir no muro? Eu vou pegar mais um pouco! Peguei! Nossa! A gente ganha muito dinheiro aqui! Ganhamos mesmo! Graças ao policial! Sim! Vamos aproveitar! E ficar rico pegando o cérebro de ouro dos zumbis! Eu acho que não vai ter jeito! Vamos precisar ocupar nossos equipamentos! Vem! Sobe aqui! Na torre abandonada de vigia! Só um minuto! Eu estou derrotando aqui o monstro! Você é bem forte, hein? Eu sou muito forte! O mais forte do que o monstro! Não tem medo não? Eu consegui pegar o cerebreiro do zumbi! O cerebreiro? O cerebreiro! Vem! Vem! Vamos subir nessa torre! E se equipar aqui em cima! Ficar observando! Oh! Eu consegui! Eu consegui o quê? Ah não! Você que pegou! Espera, Loppers! E mais alguns? Eu acho que deve ter alguns itens aqui dentro! Itens? Isso mesmo! Hum! Vamos explorar melhor! Espera! Eles correm muito rápido! Ai! Tem muitas coisas aqui! Aonde você está? Eu estou numa casa! Ah! Estou vendo! Tem milkshake! Como assim milkshake? É o que tem aqui! Oh! Olha essa casa! Não! 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 Foge! Não! Foge daí! Vai! Pula! Vem! Na torre de vigia! Aqui é um bom local pra gente se esconder dos zumbis! Tem alguém do seu lado! Não! Eles estão me seguindo! Ai! Esses zumbis dessa base são super inteligentes! Eles são os mais poderosos! Ele está vindo! Ataca ele! Não deixe ele subir! Eu acho que eu fiquei preso! Eu acho que eu fiquei preso! Continua! Continua! Aí! Aqui é um local seguro! Não! Você vai me derrubar! Rafael! É melhor a gente sair correndo desse local! Vamos sair correndo! Vamos sair correndo! Vamos! Vamos! Já conseguimos muito dinheiro e podemos evoluir depois! Comprar algumas coisas para a nossa base! Claro! Vamos fazer isso! Será que agora conseguimos enfrentar aquele cemitério? Eu acho que você deveria ir para a sua base, fortificar um pouco e pegar novos equipamentos! Mas pra gente evoluir é derrotando os monstros, né? Os zumbis! Só que pra isso a gente precisava ser mais forte! Essa espadinha aqui é muito fraca! É verdade! Nossa missão realmente é aqui! Você tem certeza que quer fazer isso antes de melhorar os equipamentos? Temos que derrotar esses zumbis! É daqui que está vindo! Zumbis para o apocalipse no mundo! Eu não estou acreditando! Loper, você está com tanta certeza assim! Ah! Vai! Temos que conseguir derrotar eles, Rafael! Não, 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 não! Me ajuda! Não! Não! Loper! Loper! O Rafael deu a vida para me salvar daquele zumbi! Eu não acredito nisso! E agora eu estou sozinho no mundo! É melhor eu correr e fugir desse local, me equipar para que isso nunca mais aconteça! O Rafael foi o herói e eu jamais vou esquecer isso! Então deixa o seu like e se inscreve no canal! Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau, tchau.